Os 5 carros mais caros do mundo. Os avanços do universo automotivo não param, o que se verifica em traços que vão desde os motores e o design até as tecnologias de conforto e de segurança. Além disso, há as raras exceções que ultrapassam a média. É o caso dos carros mais caros de todos os tempos. Veja o top 5 a seguir. Vamos lá! Em quinto lugar, Koenigse CCXR Trevita, 20 milhões de reais. Os amantes de carros de luxo sabem que esses veículos são acompanhados de tecnologias realmente incríveis. Isso se manifesta sobretudo nos propulsores, como este Koenigse CCXR Trevita, que tem um V8 turbo. Na prática, o motor atinge nada menos que 1.018 cavalos de potência. Porém, isso não bastaria para seu custo que, convertido diretamente, chega aos 20 milhões de reais. Também há o fator exclusividade. Na prática, há apenas duas unidades deste modelo no mundo todo. Então, quem não comprou a tempo ficou de fora. Em quarto lugar, Pagani Wire Aímula, 25 milhões de reais. Falando em exclusividade, aqui temos um modelo que conta com apenas 5 unidades no mundo todo. O motor do Pagani Wire Aímula, por sua vez, é um V12 que fazenda até 827 CV de potência. A verdade é que ele é um carro de pista, mas que acabou sendo usado nas ruas. O mesmo já havia acontecido com a Ferrari F50 e o Bugatti Chiron. O valor de 25 milhões de reais do Wire Aímula também fica claro já no design inovador e disruptivo. Em terceiro lugar, Rolls-Royce Sweeptaill, 65 milhões de reais. Aqui estamos diante de exclusividade absoluta. Esse módulo tem uma única unidade feita até hoje. Ou seja, trata-se do Rolls-Royce mais exclusivo de todos os tempos. Seu design imita o estilo dos carros dos idos de 1920. A não ser pelo motor V12 de 460 CV de potência, algo que mesmo hoje é uma ignorância em termos de força e velocidade. Segundo lugar, Bugatti La Voiture Noire, 100 milhões de reais. Os amantes da área também sabem que não é possível falar dos carros mais caros do mundo sem citar a marca Bugatti. Mesmo assim, é preciso salientar que com o La Voiture Noire, a montadora italiana, de origem francesa, realmente conseguiu se superar. Aqui também temos um comprador anônimo e exclusivo, já que só existe uma unidade do modelo no mundo todo. Lembrando que ela foi arrematada por nada menos que 100 milhões de reais. Em primeiro lugar, Rolls-Royce Boat Tail, 150 milhões de reais. Por fim, temos esse supercaro que chega a contar com ouro e pérolas em partes da lataria. Quando a venda do Rolls-Royce Boat Tail aconteceu, no que era a única unidade do modelo, o dono também pediu sigilo absoluto. Depois saíram mais duas unidades apenas, cada uma custando essa média de 150 milhões de reais. O motor é sempre um V12 biturbo de nada menos que 6.7. Na prática, o bloco chega a 570 CV de potência. Nada mal, não é mesmo? Espero que tenham gostado. Até a próxima!